Papai tudo bem? Papai me perdoa? Papai posso falar? Me desculpa meu pai, estou a ver no mundo do espírito, fizeram um caixão com a tua medida, está a abrir pouco a pouco, estou a ver na segunda-feira a partir das 12 horas e 30, o caixão estará aberto no meio, mas justamente na quinta-feira, o caixão vai abrir e vai te engolir, quando esse caixão vai abrir papai, vai bater quinta-feira exatamente 15 horas, a tua atenção vai subir e você vai desmaiar e não vai acordar mais, porque tu a ver naquele caixão em cima escreveram José, José Jorge, quem é papai? José Jorge, é quem? Sou eu Yes É quem é a tua mão? É quem é a tua mão? É quem é a tua mão? Amém Não aguente 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 Papai Ultimamente A tensão está te incomoda muito Nos últimos tempos Tua tensão está subindo muito Papai, o problema da saúde Estou a ver No mundo do espírito Eles estão pegando o teu coração Estão fazendo o teu coração ficar pequeno Pequeno Estou a ouvir o doutor A escrever um bolete de morte E a dizer A caixa é maior Que o coração Amém Mas em nome De Jesus Assim que você pisou Nesta terra santa Amém 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 Todo o cachor Quebra todo o cachor Que fizeram na minha medida Que fizeram na minha medida Pra me enterrar antes do meu tempo Pra me enterrar antes do meu tempo Alguém abra boca e começa E a galera vai, a galera vai, a galera vai.